Bom dia, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo joia. Então, gente, bom dia a todos, a todas e a todos, porque acho que você vai acompanhar a gente, né? E gostaria de avisar que essa apresentação está sendo gravada. E vamos agradecer, então, imensamente a disponibilidade da professora Eliana e da professora Vanessa em participar desse momento com a gente. É um trabalho que está sendo construído, então, a gente tem muita oportunidade de incorporar as ideias, aquilo que vocês acharem que for pertinente. Então, eu vou passar a palavra para a Erika, para que ela possa fazer a sua apresentação. E, na sequência, a gente vai passar para a arguição. Vocês gostariam de fazer algum, começar a falar alguma coisinha antes ou vamos passar direto para a Erika? Então, tá bom. Erika, está com você a palavra. Eu vou desligar meu microfone. Vocês vão ouvir um barulhinho aqui, às vezes, porque está em reforma no meu prédio. Tá bom? Obrigada. Bom, obrigada, professora Soraya. Eu vou iniciar a minha apresentação. O título é Estilo de Vida e Crescimento Saudável em Comunidades de Baixa Renda. Meu orientador é a professora Soraya e meu co-orientador é o professor Wagner. Tá passando o slide para vocês? Tá passando para mim, Erika. Então, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 6,2 milhões de crianças e adolescentes menores de 15 anos morreram no ano de 2018. E a maioria dessas mortes ocorreu devido a doenças que poderiam ter sido tratadas ou prevenidas. E, ao mesmo tempo, as doenças transmissíveis e não transmissíveis continuam a crescer, principalmente em populações de privação social. Por exemplo, a prevalência de obesidade, que cresceu significativamente, de menos de 1% em 1975, para quase 6% entre todas as meninas e 8% entre todos os meninos, globalmente, no ano de 2016. Então, uma intervenção precoce em relação à saúde da criança e do adolescente, por meio da implementação de ações que reduzam ou eliminem a exposição ao risco, tende a contribuir para um quadro de adultos mais ativos e saudáveis, porque a gente já sabe que os problemas de saúde em crianças e adolescentes podem ter graves consequências na vida adulta. O sobrepeso e a obesidade na infância são dois dos maiores problemas de saúde pública evitáveis e se tornaram uma epidemia global nos últimos tempos, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. No passado, esse foi um problema só dos países desenvolvidos. E a carie dentária, embora amplamente evitável por diagnóstico precoce, é a condição de saúde mais prevalente entre todas as condições incluídas no estudo Global Burden of Disease. E a prevalência de carie padronizada por idade em dentes descidos foi de 7,8% em 2017. Esse estudo foi publicado esse ano, em 2020, mas os dados são referentes ao ano de 2017. No Brasil, a prevalência de carie padronizada por idade em dentes descidos foi de 7%, enquanto o número de casos prevalentes foi de 11 milhões. Então, a gente já sabe que os itens alimentares ou dietas individuais são capazes de alterar o peso, mas não tem como falar em obesidade sem incluir a dieta nas variáveis. Então, a dieta foi incluída nas variáveis desse estudo. E há divergências sobre atividade física para controle de peso, e a maioria dos estudos são transversais, mostrando uma necessidade de mais estudos longitudinais. Em relação à saúde oral, o estado dentário pode afetar a dieta, a nutrição e a saúde, por meio de mudanças nos tipos de alimentos ingeridos. E existem estudos confirmando que uma boa saúde oral melhora a saúde geral em adultos, mas há necessidade de mais estudos mostrando essa relação em crianças. Em 1995, a Organização Mundial de Saúde lançou seu programa, a Iniciativa Global de Saúde Escolar, no intuito de incentivar a adoção da abordagem de escola promotora de saúde em todo o mundo. E essa iniciativa fortalece as uniões entre as agências das Nações Unidas, cujas diretrizes coincidem com as ações da Unicef, da Unesco e da OPAS. Em 1996, foi criada a Rede Latino-Americana de Escolas Promotoras de Saúde, da qual o Brasil faz parte, e já desenvolve avanços e progressos estratégicos. Existe até essa publicação aqui do Ministério da Saúde, com o título Escolas Promotoras de Saúde e Experiências no Brasil. E o modelo de escola promotora de saúde está sendo implementado em três escolas que atendem a cidade estrutural. Essa é a foto de uma das escolas que está acontecendo essa implementação. A cidade estrutural fica localizada no Brasil, no Distrito Federal. E é uma cidade que se originou de uma invasão de catadores de lixo próximo ao lixão. Na época, era o lixão não regularizado do Distrito Federal, e a invasão foi se expandindo à medida que chegavam pessoas que não tinham casa própria ou não tinham condições de comprar um imóvel. Do lado esquerdo, destacado em vermelho, está o antigo lixão. Ele foi desativado há quase três anos. Agora, em janeiro, vai fazer três anos que esse lixão foi desativado. Agora, ele deve ser chamado de aterro controlado, porque a estrutural recebe apenas os rejeitos de construção civil. E essa cidade, ela fica a 15 quilômetros da capital do país. Então, do lado direito, a gente pode ver o plano piloto de Brasília. E, apesar dessa proximidade, o estilo de vida entre as populações é bem diferente. Essas fotos aqui são fotos reais, são fotos recentes, tiradas pela nossa equipe de pesquisa. Tem até uma das escolas, a escola de ensino, escola classe 1, que fica localizada na entrada do aterro sanitário, em uma área que fazia parte desse antigo lixão, mas que foi aterrada. Bom, voltando ao trabalho. O objetivo geral é avaliar o impacto de saúde e o estilo de vida, alimentação e atividade física no crescimento saudável em comunidades de baixa renda. Ou seja, a gente vai avaliar o impacto das intervenções de saúde no crescimento das crianças daquela comunidade. E nós temos cinco objetivos específicos. O primeiro deles é avaliar a distribuição de frequência de escolares obesos com sobrepeso e baixo peso. O segundo objetivo específico é avaliar a distribuição de frequência de determinantes comportamentais comuns de obesidade e caridentária. O terceiro é avaliar o impacto de saúde bucal no índice de massa corporal em crianças de 6 a 8 anos. O quarto objetivo específico é identificar, por meio de modelagem estatística, os fatores de risco e os fatores de proteção para a obesidade, inclusive se o tratamento odontológico pode influenciar positivamente na promoção de peso normal. O quinto objetivo é identificar, por meio de modelagem estatística também, os fatores de risco e os fatores de proteção para crescimento, inclusive se o tratamento odontológico pode influenciar positivamente no crescimento. Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPEX, foi autorizada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal e conta com o apoio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Esse é um estudo de pesquisa de implementação. O conceito de pesquisa de implementação é apropriado para entender o quê, por quê e como essas intervenções funcionam no mundo real e testa a forma de melhorá-las. E para avaliar os resultados de uma intervenção, da intervenção, será adotado um estudo controlado antes e depois. Nesse desenho de estudo, as observações são feitas antes e depois da implementação de uma intervenção, tanto no grupo que recebe a intervenção, quanto no grupo controle, que não recebe ou que recebe uma intervenção diferente, controle ativo. Antes de passar para o próximo slide, eu quero falar um pouquinho sobre a Forgable Health Initiative. É uma organização localizada em Londres, na Inglaterra, que é baseada na premissa de que saúde, educação e renda são fortemente interligadas ao longo do curso da vida. E o Forgable Health tem um modelo de escola promotora de saúde, que tem uma abordagem abrangente da escola e da comunidade, que incorpora os princípios da Carta de Ottawa e oferece um modelo operacional simples, escalonável e sustentável. Então, a nossa pesquisa adotou esse modelo de escola promotora de saúde, esse modelo que a gente usou. Os participantes desse estudo são todos escolares de seis a oito anos, matriculados em duas escolas que implementam o modelo de Affordable Health, Health Promoting Schools, na estrutural, que é o grupo de intervenção, e em duas escolas que implementam apenas o componente odontológico do modelo Affordable Health, no sol nascente. As escolas selecionadas por grupo controle atendem uma população com características socioeconômicas semelhantes à população da cidade estrutural. E para o cálculo do tamanho amostral, foi utilizado um estudo do Bridge Medical Journal para fazer esse cálculo, e foi estimado que um mínimo de 267 crianças permitiria relatar desfechos descritivos de interesse. E o dobro desse número é necessário para apresentar resultados em duas categorias, por exemplo, gênero masculino e feminino, totalizando 534 crianças. E esse tamanho de amostra vai gerar poder estatístico suficiente para relatar resultados de saúde de interesse com alta precisão. Todos os alunos entre seis e oito anos de idade matriculados nessas escolas serão convidados a participar do estudo, e os critérios de inclusão são estar na faixa etária do estudo, os pais terem assinado o termo de consentimento livre esclarecido, e as crianças terem assinado o termo de assentimento livre esclarecido. O critério de exclusão é o pai ou responsável não ter assinado esse termo. variáveis do estudo. Os desfechos desse estudo são crescimento e índice de massa corporal. E as variáveis independentes são cara dentária, características socioeconômicas, características alimentares, prática de atividade física e sedentarismo. Como eu falei agora há pouco na introdução, o modelo de escola promotora de saúde está sendo implementado em três escolas que atendem a cidade estrutural. Duas escolas fazem parte do estudo principal, e uma escola faz parte do estudo piloto. A escola selecionada para o estudo piloto foi o Centro de Ensino Fundamental 2. Aqui a gente tem essas fotos, uma é a entrada da escola e a outra foto do jardim interno. Aqui algumas atividades acontecendo lá. Nas fotos de cima, as crianças lavando as mãos, na pia, no pátio, no banheiro. Nas fotos de baixo, as crianças brincando no corredor, entre as salas e no pátio da escola. E um mural com uma frase bem interessante, que a saúde é a maior riqueza. Esse mural, essa foto foi tirada em 2019, né? Eles nem sabiam o que vinha pela frente. Aliás, ninguém sabia o que vinha pela frente. Bom, para a coleta de dados, a gente vai fazer entrevistas com os pais, e vamos também coletar os dados clínicos das crianças no ambiente escolar. Nessa escola piloto, as entrevistas foram feitas no refeitório das crianças. Éramos quatro entrevistadoras calibradas, aplicando o questionário. A gente sentava com os pais aqui nessas mesas. E esse questionário inclui informações sobre o estado de saúde dos filhos. Ah, no início da pesquisa, todos os colaboradores receberam um tablet, e todos os dados serão coletados eletronicamente. Cada escola e cada criança tem um código. E toda vez que a gente ia preencher os formulários, a gente iniciava com a inclusão desses códigos. E os nomes das crianças são omitidos em todos os formulários. Também será avaliado o estado de vacinação das crianças, por meio da carteira de vacinação, que a gente solicita aos pais que levem para a gente. E se as vacinas estivessem atrasadas, a gente encaminha para atualização no posto de saúde. A coleta de dados clínicos é dividida em duas partes. A primeira delas é a avaliação da saúde bucal. Duas dentistas foram treinadas e calibradas no instrumento CAST para a realização desses exames. As crianças são examinadas na própria escola, no ambiente iluminado, usando sonda OMS e espelho bucal. E no mesmo dia do exame clínico, as crianças recebem um kit de higiene oral. Essa que está na foto comigo é a da Nuzi, ela faz parte de outra pesquisa que estava acontecendo simultaneamente na escola, mas as pesquisas não interferiam uma com a outra, e a gente conviveu com muita harmonia lá nos meses que a gente esteve nessa escola. A segunda parte da coleta de dados é a avaliação antropométrica. Um educador físico, aluno de mestrado, também da UNB, fez essa avaliação, que inclui uma avaliação física, a avaliação do peso, da altura e a circunferência da cintura e do quadril. E ele seguiu um protocolo para fazer essa avaliação. No decorrer dos últimos meses, eu escrevi um protocolo de 12 páginas para avaliação antropométrica, e o protocolo inclui informações sobre os equipamentos a serem utilizados. Não só informações sobre os equipamentos, mas também a calibração dos equipamentos, as instruções para medição, de quem vai estar fazendo a medição, como, por exemplo, deixar a balança zerada, apoiada em superfície plana e lisa, orientar a criança a retirar sapato, roupa pesada. E isso inclui também informações para todas as medições, não só para o peso, mas para a medição de circunferência, de quadril, de cintura, enfim. Finalizada essa etapa, os dados são avaliados para determinar a necessidade e o tipo de tratamento, e os pais são comunicados das necessidades de tratamento das crianças. Então, as crianças passam para a fase de tratamento odontológico. Na escola, no estudo piloto, eram os quatro dentistas, também treinados para realizar os procedimentos, seguindo o protocolo de atendimento odontológico. Esse protocolo do estudo adota os princípios da odontologia de mínima intervenção e foca no atendimento odontológico preventivo e também no tratamento da cárie quando a prevenção falha. Essa primeira escola tem o consultório odontológico com duas cadeiras, mas apenas uma delas estava funcionando. Então, nessa escola, o tratamento odontológico foi feito em consultório mesmo, dentro da escola. Aqui um exemplo de tratamento restaurador traumático sendo realizado nessa primeira escola. Foto inicial, remoção seletiva de tecido careado, condicionamento ácido, lavagem, secagem com bolinha de algodão, ativação da cápsula de équia forte, mistura no amalgamador por oito segundos, aqui eu coloquei só a foto do équia, né? Insere na cavidade com o aplicador, coloco top coat, fotopolimeriza por 20 segundos e foto final. Aqui eu estava fazendo o procedimento e a Isadora estava fotografando. Os dados serão coletados antes da implementação da intervenção, baseline, e 6, 12, 24 e 36 meses após a implementação dos cuidados odontológicos, com o objetivo de avaliar o impacto da saúde bucal no crescimento e peso das crianças. A modelagem das variáveis desse estudo segue o modelo teórico do Affordable Health, que é baseado na teoria da causa fundamental e na estrutura do curso de vida. Então, acompanhando no slide, a gente parte de uma causa fundamental, que é a renda familiar e condição do domicílio, que devem estar em equilíbrio com os fatores de proteção, o nível educacional dos pais e os aspectos psicossociais. E a partir daí, entra o estilo de vida, atividade física e dieta, para a gente chegar nos nossos desfechos, crescimento e índice de massa corporal. Os próximos slides são um resumo das variáveis independentes incluídas no estudo. Então, a gente avaliou as condições de saúde geral, que são analisadas através de um questionário de saúde, com uma variável contínua, incluindo 40 doenças comuns à população. As condições de saúde bucal são analisadas através do instrumento CAST, por categoria, né, 0, ígido, 1, selante, 2, restauração, 3, carim esmalte, 4 e 5, carim dentina, 6, carim com envolvimento culpar, 7, abscesso, e 8, dente perdido. As características socioeconômicas são avaliadas através do questionário de informações socioeconômicas da família. Então, a gente perguntou sobre a renda familiar, com uma variável contínua, era um relatório de renda. A gente perguntou sobre a condição de ocupação do domicílio, própria, alugada, cedida ou ocupada. Perguntamos sobre a aglomeração domiciliar, que é uma proporção de moradores por número de cômodos. Na verdade, eram duas perguntas, né, a gente perguntava quantas pessoas moravam na casa e quantos cômodos tinha na casa. Número de bens no domicílio, a gente perguntava a quantidade de bens duráveis no domicílio e o nível educacional dos pais, separadamente. A gente perguntava do pai, perguntava da mãe. Não foi a escola, ensino fundamental completo e incompleto, ensino médio completo e incompleto, e ensino superior completo e incompleto. As características alimentares foram avaliadas de acordo com o consumo de açúcar, gordura e proteínas, e também a frequência de ingestão de calorias. A gente perguntava aos pais se a criança consumia determinado alimento e com qual frequência aquele alimento é consumido. E aí a gente ia marcando aqui, uma, quatro vezes por semana, cinco vezes por semana, uma vez por dia, quatro vezes por dia, enfim, que eles respondessem. A prática de atividade física também está incluída no questionário de saúde e hábitos. Primeiro a gente perguntava sobre atividade física de deslocamento. Seu filho anda a pé ou utiliza bicicleta ao menos dez minutos continuamente por dia para se deslocar de um lugar para outro? Aí se o pai respondesse que sim, a gente perguntava quantos dias, quantos minutos por dia num dia normal de escola e quanto tempo no final de semana? Depois a gente perguntava sobre atividades físicas de lazer e esporte. Seu filho pratica algum esporte ou atividade física de intensidade vigorosa em uma semana normal, quantos dias? final de semana, quanto tempo? Então a gente perguntava isso e essa parte aqui ainda se subdividia em duas partes, atividade física de intensidade moderada e intensidade vigorosa. Todas as respostas para atividade física são variáveis contínuas, minutos diários multiplicado pelo número de dias. E ainda no questionário de saúde e hábitos, a gente perguntava sobre o sedentarismo, quanto tempo seu filho passa sentado ou reclinado, uma variável contínua também, as horas diárias multiplicada pelo número de dias. Só que aqui a gente perguntava horas e na pergunta anterior a gente perguntava minutos. E também quanto tempo seu filho passa em frente à tela, incluindo todos os dispositivos, televisão, celular, tablet, até videogame a gente perguntava. E também multiplicava as horas pelo número de dias. Então os dados serão coletados eletronicamente, portanto não há necessidade de codificar variáveis ou inserir os dados. Isso ajuda a eliminar os erros de entrada de dados. A manipulação de dados consiste em limpar os dados, categorizar variáveis, calcular a medida de resultado e estimar a diferença antes e após a implementação da intervenção. E o desfecho será a diferença entre as diferenças para cada grupo. As análises estatísticas serão feitas no SPSS e incluirão modelagem de análise de regressão logística. Estágio atual da pesquisa e resultados parciais. Bom, até o momento, dezembro de 2020, a pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa, foi autorizada junto às Secretarias de Educação e de Saúde do Distrito Federal, foi autorizada pela Regional de Ensino para a realização da pesquisa nas escolas, foi autorizada pelas diretoras das escolas, a Escola Classe 1, Escola Classe 2 e o Centro de Ensino Fundamental 2 da Cidade Estrutural. Foi feito o treinamento e calibração dos colaboradores e foi feito o estudo piloto na Escola CEF 2. Descrição do estudo piloto na Escola CEF 2. Bom, inicialmente, foi feita uma listagem dos 261 alunos entre 6 e 8 anos de idade matriculados na escola, nós preenchemos e entregamos os termos de consentimento livre esclarecido. Foram entregues 261 termos e 180 alunos, 69%, devolveram os termos assinados pelos pais ou responsáveis. Então, a gente tinha 180 alunos participando da pesquisa e foram realizados 173 exames clínicos nos alunos participantes, o que dá 96%. 147 alunos foram avaliados quanto às informações antropométricas, peso, altura, circunferência de cintura e de quadril, o que dá 81%. 107 questionários foram respondidos pelos pais ou responsáveis para avaliação das variáveis na escola CEF 2 e conseguir marcar um horário com esses pais para eles irem até a escola foi um grande desafio, né? E por isso, apenas 59,44% dos questionários foram respondidos. Descrição demográfica da amostra, variáveis independentes e desfechos. Então, eu vou passar aqui as perguntas que a gente fazia para os pais e o que a gente teve de resposta. Então, qual opção melhor representa a situação da sua casa? 51,4% responderam que a casa é própria e quitada e 29% responderam que a casa é emprestada ou ocupada. Qual dos seguintes itens você possui ou não em sua casa? Quase 100% dos pais responderam que tem em casa televisão, fogão e qual é o outro item aqui, gente? Não está aparecendo para mim o do meio. Bom, desse item aqui, esse slide é o melhor, esses são os melhores resultados. Agora, vamos ver o que vem pela frente. Quem é o chefe da sua família? 43,9% responderam que é a mãe, chefe da família. E qual a renda mensal da sua família? Então, esse relatório de renda aqui variou entre zero, a família que não recebe nada, e 4 mil reais. Sendo que 4 mil reais foi resposta de famílias maiores, é que a renda familiar. Então, tinha o avô e a avó trabalhando, a mãe, o pai, algum filho mais velho. Não era comum ter um salário assim mais alto. E 14% recebiam 1.024 reais, que é referente a um salário mínimo. Qual das opções melhor representa a escolaridade do chefe da sua família? Esse aqui é o mais triste. 29% responderam que não foi a escola, não lê, não escreve. E outros 29% responderam que tem um ensino fundamental incompleto. e a gente perguntou, na semana passada, o chefe da família estava em alguma das seguintes situações de trabalho? 52,8% responderam que estavam em emprego em tempo integral. Então, a maioria desses pais trabalham o dia todo. Sobre o peso em quilogramas das crianças, nossos resultados aqui variaram de 16 quilos a 42 quilos, sendo que a média nacional fica entre 20 e 26 quilos para essa idade. Então, a gente tem crianças com sobrepeso e obesidade e tem crianças com baixo peso também. Sobre a altura em centímetros, variou de 1,14m a 1,44m sendo que a média nacional é de 1,15m a 1,26m. Também temos crianças mais baixas que isso e crianças mais altas. Bom, a avaliação do estudo piloto na escola CF2 comprovou que a equipe de pesquisa está bem qualificada para executar o estudo. Nós tivemos uma boa taxa de resposta, mas observamos também a necessidade de fazer alguns ajustes na operacionalização da pesquisa. Bom, o fechamento prolongado das escolas devido à pandemia do coronavírus pegou todo mundo de surpresa, mas permitiu que a gente avaliasse o estudo piloto e fizesse alterações no projeto para o estudo principal. Sobre as entrevistas com os pais, há espaço para grandes melhorias na logística de aplicação do questionário e a gente já pensou em estratégias para essa marcação com os pais para as próximas escolas. A gente também observou as limitações de conduzir o estudo sem um grupo controle e houve uma concordância unânime na equipe de que mais escolas deveriam ser incluídas, então duas escolas foram identificadas, contactadas e convidadas para fazer parte do estudo. Foi a escola classe Juscelino Kubitschek e a escola classe P-Norte. Essas foram as duas escolas selecionadas para serem incluídas no estudo. Aí houve dificuldade na avaliação de algumas variáveis independentes e a gente teve que fazer algumas alterações no questionário socioeconômico e nos formulários. O maior desafio em relação à avaliação das variáveis tem sido na medição da dieta, porque é uma variável difícil de medir com precisão, então esse é um processo que ainda está em análise, a previsão é que na próxima semana a gente consiga definir a questão da dieta. A gente tem feito algumas reuniões com nutricionistas e lendo alguns estudos para definir isso. Então, com esse último ajuste sendo feito, nós estaremos prontos para retomar as atividades assim que as escolas forem abertas. perguntas. Essa é a nossa equipe de pesquisa, as fotos foram tiradas em dias diferentes, no mesmo lugar. E eu gostaria de agradecer a todos que reservaram um tempinho do dia para assistir a minha apresentação hoje, agradecer a banca por ter aceitado o meu convite em participar, e um agradecimento especial à professora Soraya, o professor Wagner e à nossa equipe. Era isso, agora estou pronta para as perguntas. Bom, então, obrigada, Érica, para aqueles que entraram um pouquinho depois, essa foi a apresentação da qualificação, do trabalho que está sendo realizado pela aluna Érica, e agora eu vou passar a palavra para a nossa primeira, a gente não combinou, mas eu acho que como a Vanessa está mais distante, seria de bom tom a gente convidá-la para fazer suas considerações, e Vanessa, muito obrigada pela sua disponibilidade, eu sei que você trabalha bastante nessa área, tem experiência, então o objetivo realmente é que os comentários sejam feitos e para melhorar acrescentar em relação àquilo que a gente já está fazendo, tá? Muito obrigada, e eu vou passar a palavra para que você possa, então, eu vou desligar meu microfone, e aí você estabelece com a Érica a forma como vocês querem trabalhar, tá bom? Tá bem, obrigada, Soraya, bom dia, Érica, bom dia a todos, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, Érica, por estar aqui nesse momento, um momento tão bom, né, da gente poder discutir, conversar sobre o trabalho, acho que o momento da qualificação é muito importante por isso, né, a gente consegue acertar coisas, detalhes, que talvez a gente se fizesse, continuasse, talvez pudesse comprometer o trabalho, então, acho que a qualificação é super importante nesse sentido, né, então, na verdade, assim, eu tenho mais dúvidas, perguntas, esclarecimentos que eu gostaria que tu me fizesse, assim, não tenho grandes contribuições, Érica, para te fazer, porque o trabalho, assim, está muito bem construído, muito bem desenhado, né, dá para ver que vocês tiveram bastante cuidado no pensar, né, sobre o trabalho, que também é uma etapa extremamente importante, né, a gente precisa, antes de ir a campo e de fazer todo um trabalho que é um trabalho exaustivo, né, necessita de uma equipe grande, de um envolvimento de pessoas, de calibração, de treinamento, enfim, a gente sabe que todo levantamento epidemiológico é bastante desgastante, né, para todo mundo, e então pensar nele, nesse trabalho, como fazer a logística, como chegar nas pessoas, como fazer todas as medidas, que medidas utilizar, que instrumentos utilizar, todo esse pensamento, ele leva bastante tempo, e talvez seja a parte mais importante, realmente, do trabalho, porque, claro, depois é colocar a mão na massa, né, mas antes a gente tem que ter feito todo esse planejamento de como vai chegar nessas variáveis, tá? Então, assim, eu vou começar a trazer algumas coisinhas para a gente ir discutindo, tá, Érica? Mas, assim, só a nível de esclarecimento mesmo de algumas coisas que eu fiquei em dúvida, e de outras coisas que depois eu vou te sugerir, assim, para a gente ir conversando. Bom, já no teu título, eu fiquei me questionando, assim, estilo de vida e crescimento saudável. Será que não seria só crescimento? O saudável, vocês já estão esperando que vão encontrar crianças saudáveis? Já pensam, né, eu fiquei nessa dúvida, será que não seria só estilo de vida e crescimento já trazer a palavra saudável? Já não está direcionando para algo que vocês talvez imaginem encontrar? ou o que, porque, né, vai me justificando, assim, acho que a gente vai conversando em forma de diálogo, acho que fica melhor. é interessante a sugestão, aqui a gente já está querendo colocar até um resultado, né? É, não sei como é que vocês pensaram, assim, só, talvez crescimento só já te desse uma noção, né, do que já, talvez, direcionar, né, para algum lado. Sim, talvez seja. Eu acho que vocês vão ver depois, né, com os resultados, se esse crescimento é saudável ou não. é verdade, a gente espera que seja, mas a gente ainda não sabe. Sim, verdade. Isso mesmo. Bom, no teu resumo, Érica, eu acho assim, que quando tu traz aqueles dados da Organização Mundial da Saúde, né, das crianças e adolescentes, daquela, daquele número de que as doenças poderiam ser prevenidas e com isso evitaria, né, as mortes, eu acho que no contexto da introdução ele está bem colocado, porque tu faz todo um contexto da obesidade, de outras doenças, né, crônicas, que, enfim, doenças sistêmicas que podem levar à morte. Mas aqui tu está relacionando mais com a carie no teu, ali no teu resumo, né, então eu acho que trazer essa, essa primeira frase, assim, seria bom tu relacionar mais com comorbidades do que com mortalidade nesse primeiro momento, assim, quando tu relaciona com a carie. Claro que quando tu relaciona com outras doenças sistêmicas, fica, fica bem, mas aqui eu acho que talvez tivesse que dar uma olhadinha nessa primeira frase, para ver se vocês mantêm ou não do resumo, tá? Bom, na questão das escolas, eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, Érica, quais eram as escolas promotoras de saúde, se vocês utilizariam somente elas para fazer o trabalho, eu acho que talvez tenha que dar uma explicadinha melhor, porque assim, na tua apresentação, e desculpa, antes eu não comentei sobre ela, muito boa a tua apresentação, muito claro, os slides muito bonitos, muito, é, a gente, que fixa, né, a nossa, a nossa atenção, muito bom mesmo, eu consegui já sanar algumas dúvidas que eu tinha com a tua apresentação, eu acho que quando a gente monta também algo que a gente quer falar, a gente consegue se expressar melhor do que quando a gente está escrevendo, e aí a gente vai ver algumas coisas, talvez, que ficaram, né, sem explicação, mas assim, nas escolas, quando tu explica, na tua apresentação, dá para a gente entender que é um programa, que existe, né, mas para quem não conhece, só ler, assim, o teu trabalho, fica um pouco vago, fica um pouco, sem a gente entender, então assim, no teu resumo, eu já vi que tu traz as escolas, né, e que são promotoras de saúde, mas eu fico na dúvida se vocês fariam o trabalho só nessas escolas, se comparariam com outras escolas que não são promotoras de saúde, ou que não tem esse programa, não sei se você quer falar uma coisinha sobre. Eu vou tentar melhorar isso aqui na escrita, mas o que é, na verdade, a gente fez em todas as escolas da estrutural, que são três, e as três estão sendo implementadas como escola promotora de saúde, Outro cuidado que eu tive que ver é que eu acho que no resumo coloca que são três ou duas. Então, porque assim, no texto são três, tem três, tem duas no resumo e três no texto ou o contrário, tem que dar uma olhadinha. não é isso, mas assim, são três escolas da estrutural, três escolas promotoras de saúde, que está sendo implementado, né, o modelo de escola promotora de saúde, uma escola é do estudo piloto e duas escolas são do estudo principal. Então, quando eu falo duas, é porque duas vão entrar no trabalho final, e uma é do piloto, então são três. Tá, porque essa do estudo piloto não vai entrar na tua... Principal, não. Nos teus dados principais, não. Não vai entrar, até porque a gente não tem como fazer o acompanhamento dessa escola, a gente teria que ter voltado no meio do ano para fazer seis meses, para fazer doze meses, a gente teria que estar agora fazendo o acompanhamento, mas eles não foram para a escola, então não teve intervenção na escola. Então, ela é a escola piloto só para análise mesmo se a pesquisa funciona ali, foi o estudo piloto, realmente. E a gente vai comparar essas três escolas, então não tinha mais escola na estrutural para a gente fazer o grupo controle, porque as três estavam incluídas no estudo. Então, a gente selecionou duas escolas no sol nascente, que atende uma população semelhante à população da estrutural. E nessas duas escolas do grupo controle, a gente só vai implementar uma parte do modelo, não só as escolas promotoras de saúde, a gente só vai implementar a parte de tratamento odontológico do modelo, para a gente não pegar os dados das crianças e elas não receberem nada em troca, a gente vai fazer o tratamento odontológico delas. Tá. É, claro. Só que aí eu acho que precisa estar melhor explicado isso. Outra coisinha que eu fiquei em dúvida, a intervenção que vocês vão fazer na escola é de acordo com o modelo, né, só que assim, para quem não conhece o modelo, a gente tem que ir atrás dele para saber o que que ele significa, o que que é essa implementação, né, desse modelo na escola. Então, eu acho que também cabe trazer no teu trabalho qual é a intervenção que vocês vão fazer, porque na verdade a gente fica assim meio perdido, tá, mas vocês vão fazer o que? São cuidados de saúde, mas só odontológicos, cuidados de saúde em geral, são palestras, são, de que forma que vocês vão fazer essa intervenção? Então, eu acho que tem que estar mais detalhado também. Tá. Mas pode me explicar também, se tu quiser falar alguma coisa agora sobre. As intervenções são intervenções de saúde, então tá incluído lavagem de mãos antes do, das refeições, escovação de dentes na escola, depois das refeições principais, as crianças passam o dia na escola, né, tá incluído avaliação de saúde naquele questionário, é a gente que faz, mas a gente encaminha eles de acordo com a necessidade de tratamento, atualização da caderneta de vacinação, tratamento odontológico completo, atividade física, então eles começaram a fazer atividades com esse profissional de educação física da UNB, né, o que mais? Tem palestras também para as crianças e tem palestra para as professoras da escola. Tá. É toda a comunidade escolar envolvida. Isso, então, estar explicadinho isso e ter um tópico específico sobre intervenção dá só mais beleza ainda para o teu estudo, né, que demonstra que vocês não vão só lá fazer uma, um exame, uma avaliação, né, um levantamento de dados, tá sendo aplicado também uma intervenção para mudança de vida, de estilo de vida dessa população, né, e aí vocês vão avaliar o antes e depois. Antes dessa população era como, depois da intervenção como que ela ficou, né? Esse trabalho de intervenção é o trabalho da Isadora. Eu vou fazer um resuminho dele para colocar o meu. Sim, mas tu utiliza ele também? Como assim? É, tu vai utilizar também esses dados no caso da intervenção, né, porque vocês vão fazer o antes e o depois, né? Claro, como é um estudo sempre, quando a gente tem, levantamentos epidemiológicos normalmente é assim, a gente faz um estudo maior e vai pegando fatias, né? E aí, às vezes, quando a gente, a gente às vezes se perde, né? Isso não é meu, isso é do outro, né? E às vezes a gente deixa de explicar ou explica mais coisas, né, do que tem no nosso trabalho. Isso é normal. Só que eu acho... A intervenção. O meu é o impacto da intervenção. Sim, tá. Tudo bem, eu acho que, claro, no dela vai estar muito mais detalhada essa questão da intervenção do que no teu, né? Mas, de qualquer forma, essa intervenção tem que aparecer, tem que dizer o que vai ser feito para a gente poder fazer a comparação do antes e depois, né? Claro, nada muito, né, detalhado, mas, assim, pelo menos um panorama do que vai ser feito, eu acho que é importante, tá? Aqui, quando tu fala das 534 crianças que vocês precisam, né, que eu acho que vale colocar que foi feito um cálculo amostral, porque aí vocês dizem, né, esse número, ele não saiu do nada, foi feito um cálculo amostral para isso, né, então, só que eu não entendi, direto, claro, eu já estou aqui só no teu resumo já fazendo questões lá do meio, né, depois eu vou acabar voltando, mas, enfim, eu não entendi por que que vocês dobram o número quando querem para mostrar entre meninos e meninas, eu achei, pode falar. Eu tenho um exemplo, né, assim, quando a gente quer dividir em duas categorias, ele falou que se eu quero mostrar em duas categorias, eu tenho que ter o dobro desse número, e aí é um exemplo meninos e meninas, ou se eu quisesse dar outro exemplo, não sei, os de 7 anos e os de 6, então, eu também precisaria do dobro do número, se eu quiser mostrar duas categorias. Tá bem, então, pode até colocar como exemplo, não sei. Mas lá no texto, lá na frente, tem. Diz, não no cálculo, né? No cálculo, é. Tá, aí aqui também, as palavras-chave eu procurei no DEX, que normalmente a gente faz isso, né, e tem só crescimento, não tem crescimento saudável, então, o que justifica também deixar só crescimento. Tá, e aí vamos para a sua introdução, Érica, que eu achei muito bem construída, tá? A única coisa que eu achei falta, assim, é que ainda não é bem elucidado, e aí tu pode me comentar das coisas que tu leste, porque eu acho que, claro, tu leu bastante sobre isso, da associação entre obesidade e carne. A gente sabe que elas têm fatores de risco em comum, né? Mas a gente não sabe, na verdade, dizer, porque os estudos, eles ainda não têm um desenho, né, apropriado, para dizer quem vem antes, se as crianças que têm cárie vão ser obesas, se as crianças obesas que vão ter cárie, né, tem uma certa divergência na literatura. Então, eu acho que é importante tu trazer isso, é uma coisa que vocês vão investigar, porque é necessário que haja maior investigação, e que tenha esse acompanhamento longitudinal, que é o que vocês também propõem, né, mais de um acompanhamento, né, o que pode nos dar aí dados melhores do que os transversais, simplesmente, né, tem essa dificuldade de causa e efeito, de saber quem vem antes, quem vem depois, né, mas eu acho que é preciso estar aqui na tua introdução, né, dizer que ainda tem divergência, até para justificar o teu trabalho, né, dizer que é necessário ainda que mais estudos sejam feitos, com o melhor desenho, né, para garantir que a gente consiga aí chegar a uma, a respostas melhores, né, nesse sentido. É verdade. ter lido sobre. Sim, tudo que eu li é polêmico, não chega a nenhum resultado, até as revisões sistemáticas mais recentes também, não chegam a esse resultado, mas chegam aos fatores de risco comuns, como a dieta rica em açúcar, baixo nível socioeconômico e outros fatores socioambientais também envolvidos. Eu tentei explicar isso na apresentação, mas realmente não está escrito aqui no texto. Ok. E no finalzinho ali, Érica, é na última, deixa eu ver qual é a página aqui, na sete, no último, no penúltimo parágrafo ali, quando tu coloca, você acha super importante a questão das políticas públicas, né, das desigualdades sociais, eu acho que vale ali ressaltar, né, que o problema da desigualdade social através das políticas públicas, ele não favorece só a ascensão social, mas todos os indicadores de saúde, né, no momento que a gente atua em questões básicas, saneamento básico, escolaridade, renda, né, que a gente consegue mudar isso na vida das pessoas, a gente, inevitavelmente, está favorecendo outros, outros, né, agregando muito mais qualidade de vida para essas pessoas, né, e todos os indicadores de saúde tendem a melhorar. Então, se a gente investir nessas coisas que são básicas e que são imprescindíveis, né, todo o resto tende a melhorar, né, então acho que super importante trazer isso, né, como uma discussão aqui bem... Tá, então, lá do... Aqui eu trago algumas coisas, depois eu posso até te mandar o que eu fui anotando para te ver, né, às vezes é difícil da gente ir acompanhando, né, aí eu coloco aqui também que no resumo tem três escolas aqui na... Aí tu já me explicou o porquê, né, de duas, e que eu ainda achava que precisava deixar mais claro que tipo de escola, quais que vocês vão ir dizer, quais são o controle, quais que são as da intervenção, tá, só para deixar mais claro. Nos teus objetivos, então, agora. No primeiro, no objetivo geral, tu fala, avaliar o impacto da saúde e do estilo de vida, alimentação e atividade física. Lá no teu título, por exemplo, tu só traz estilo de vida, né, a saúde não está incluída, tudo bem, tá junto, tá a mesma coisa, porque vocês decidiram dividir saúde e estilo de vida, né, nessas duas palavras, saúde e estilo de vida, saúde porque vocês vão lidar com as questões odontológicas, IMC, obesidade? Sim, e a saúde, já a condição de saúde que você já tem, daquela criança, né, que ela já nasceu, da genética, do que o pai e a mãe tratam ela, né, como ela é criada ali, e o estilo de vida é a alimentação e a prática de atividade física. Tá, então, agora eu tô achando que realmente poderia ter saúde no título. Vamos ver, vou ver, estudar esse título melhor. Tá, e quantos outros objetivos... a gente encasqueta, né, já começa no título. Mas, enfim, eu acho que todos os outros objetivos específicos estão bem, assim, no início eu achei que podia ter alguma coisa repetida, mas aí depois eu lia e via que não, que realmente eles trazem coisas bem, bem distintas, então tá, tá tranquilo. Na metodologia, então. Tá, ali quando fala na população estudada, na página 11, tá, aí é que eu comecei a entender onde que a, que a, que a intervenção seria feita, né, que tipo de intervenção seria feita, né, nas escolas e tal, então acho que o que vale aqui, talvez tu consiga dar uma melhor explicada, né, quando tu fala da população estudada, onde que realmente vai ser aplicada a intervenção, como que vai ser feito, quais são as controles, quais não são, acho que dividir um pouquinho melhor e dar uma explicada melhor vai, vai auxiliar. Tá. Tá, no, no, no cálculo da amostra, do tamanho da amostra, vocês colocam ali 6%, intervalo de confiança, de 6%, eu não entendi por que o 6%, normalmente a gente utiliza 5%. É, eu acho que é 5%, eu acho que é um erro aqui. Tá. E aí, porque o número dobrou, aí tu já me explicou, né, porque é a questão de utilizar duas categorias, mas eu acho que precisar relatar, esse, esse tamanho da amostra, a gente pode relatar resultados de saúde com precisão. É, o poder? O poder. Tá, foi feito com, de acordo com o poder, 80%, talvez? Não, não é, agora, talvez. Eu acho que aqui, Érica, aí, foi um estatístico que auxiliou vocês na, ou foi o co-orientador? Foi o co-orientador. Tá, conversar com ele, então, a questão de, se estimativa de perdas e recusas, também não precisa estar aqui, se a gente não tem que pensar, porque, num estudo, assim, de base populacional, e como tu já mesmo demonstrasse no piloto, a gente tem muita recusa, né, porque não volta o termo de consentimento livre esclarecido, porque a gente não consegue fazer o questionário, a entrevista com o pai, então a gente já tem que prever, né, dos 261 que vocês tinham lá no início, 180 só vocês conseguiram captar, né, então, para esse número de 534 crianças aqui, a gente também já tem que prever, normalmente a gente coloca 10% de perdas e recusas, né, então aumenta um pouquinho o número, para, mas aí vocês conversem com ele. A informação está aqui, é isso? Precisa. Mas está aqui. Aonde? Um fator, na página 12, um fator de correção de 2 foi aplicado para contabilizar a incompletura dos dados e desistências. Ah, tá. Tá. Uhum. Esse, tá. Uhum. Então, tá bem. Aí vocês chegaram a um número menor do que o anterior, então preferiram deixar o anterior. Isso. aí ele já engloba todos os objetivos. Ok. É, sempre a gente pega aquele que tem maior prevalência, e aí acaba sempre indo pelo desfecho maior, né. Ok. Deixa eu vendo, então. É, eu acho que como sempre a gente lê perdas e recusas, né, talvez a forma ali como estava escrito eu não tenha percebido que é. Tá, aí aqui na questão da coleta de dados. Lá na, serão realizadas entrevistas com os pais. Eu vi que vocês, no piloto, já fizeram assim, né, de marcar com o pai na escola, e aí fazer entrevista com ele. Uhum. Pensar nessa logística nunca é muito fácil, né, nós aqui já fizemos um levantamento com o escolar, e a gente enviava o questionário para casa. E aí o pai respondia em casa e depois voltava o questionário para a escola. Só que, talvez fosse uma ideia, né, que ajudasse vocês, só que eu vi que a escolaridade dos pais é muito baixa, né, a maioria não lê nem escreve. Então, não teria como mandar esse questionário para casa e esperar que ele voltasse respondido. É necessário fazer uma entrevista até porque mandar e voltar a gente também corre o risco de várias perguntas não serem respondidas, né, quando tem um entrevistador na frente da pessoa é mais fácil, porque não corre o risco de pular nenhuma questão, né. Isso, e era difícil porque tinha as perguntas que a gente fazia por horas e perguntas que a gente fazia por minutos, então não sei se eles iam prestar atenção para responder corretamente, né, então a gente tinha que estar ali, a gente pergunta minutos, aí se ele fala 50, ok, depois a gente pergunta horas, 50, aí a gente fala, não, minutos, né, então a gente consegue corrigir ele ali na hora. Sim, então a forma que vocês acharam mais fácil foi essa de marcar um horário com o pai na escola. Isso, a gente também já usou aproveitar a reunião de pais na escola. Isso, é uma boa alternativa, porque aí ele já vem por outro motivo e não pela pesquisa em si, né, porque quando é só por esse motivo é difícil, e na casa eu acho que também complica, né, porque aí precisa de um número muito grande de pessoas também envolvidas na pesquisa, né. Mas mesmo na reunião dos pais, que foi o nosso mutirão, todo mundo foi para a escola para ficar o dia lá, não dava, porque os questionários são longos, os pais não queriam ficar esperando. Então foi difícil para a gente fazer esse questionário. Sim. E outra coisa que eu pensei, assim, vocês chegaram a tentar várias vezes na escola, sim? Sim. Que também é outra coisa que a gente costuma fazer, né, dar ali três tentativas, por exemplo, eu volto três vezes, marco três vezes com o mesmo pai, só dou como perda depois de tentar já várias vezes, em vários horários, em várias, né, com várias estratégias. Existentemente, reunião, ligação, bilhetinho na agenda, recado com a criança, falar com a professora, WhatsApp. É, é cansativo, né, é bem exaustivo isso para a gente conseguir, é, e mesmo assim a gente nem sempre consegue todos os dados, né. bom, ali no treinamento e talibração, também na mesma página, tá, na 13, eu acho que também vale a pena, Érica, comentar como foi feito esse treinamento, como foi feita essa calibração, se vocês, quantas crianças vocês utilizaram, quais crianças que vocês utilizaram, se foi das escolas, se foi da escola piloto, se foi na clínica, do HUB, como que vocês fizeram essa calibração? Crianças da mesma faixa etária que não entraram no estudo, tiveram tantas horas de treinamento prático, tantas horas de treinamento teórico, sabe, e o que está no lado? Tá, eu vou fazer isso, mas foi até separado, para os questionários, a gente treinou, é, uma com a outra, então, eu entrevistava a Isadora, depois a Isadora me entrevistava, a professora Soraya filmando isso, outra dupla fazendo a mesma coisa, então, os questionários foram assim, o treinamento para o atendimento odontológico foi na escola piloto, com a professora Soraya atendendo uma criança de lá, e as colaboradoras assistindo, então, eu posso descrever melhor isso aqui. É, porque, veja, a riqueza de coisas que vocês fizeram, né, e que não está descrito, e a gente não tem como imaginar, né, então, exatamente, então, é legal, inclusive, para outras pessoas que vêm atrás e quererem fazer um estudo semelhante, saberem como vocês fizeram, que já deu certo, que funcionou, né, para poder ser replicado. Bom, aí depois, ali na página 14, aí que eu acho que é o problema do estudo maior, e aí aparecem coisas que antes não tinham sido faladas, não sei se vai trabalhar com isso, a questão de hipomineralização e trauma, que aparece aqui nas variáveis, mas que não tinha aparecido antes, que seriam coletadas, nem os critérios que seriam utilizados. Tá, não, a gente não vai trabalhar com isso, mas na avaliação de saúde bucal, vai ser coletado esse dado, para a gente fazer o levantamento, mas a gente não tem nenhum estudo com eles, não é uma variável do nosso estudo. tá, então aí vocês discutam se vale a pena deixar elas, ou se vocês explicam que elas serão coletadas, mas não serão utilizadas nesse estudo, só para deixar claro, se não, porque se fossem utilizadas, seria colocar qual índice utilizado para o diagnóstico de HMI, qual índice utilizado para o diagnóstico de trauma, que não venha ao caso, né, porque vocês não vão utilizar. É, mas tem isso, tem essa, tem todos esses códigos ali no protocolo na hora de avaliar a condição bucal. Tá. Na questão do peso, quando vocês pesam as crianças, tá ali explicadinho que é uma balança, só que tipo de balança? Uma balança digital, daquelas comuns que a gente tem em casa, balança daquelas que vai medindo, sabe, para chegar no peso da criança. Só dar uma explicada, assim, para ter. Acho que excelente essa observação. A gente percebeu isso, por isso que depois do estudo piloto eu escrevi o protocolo, eu falei até na apresentação, que nos últimos meses eu escrevi um protocolo de 12 páginas detalhando tudo dessa medição, da balança, com foto da balança, com tipo, de como, de marcas, tudo explicado. Aí vai ser no futuro artigo um apêndice. Pois eu ia te dizer que inclusive esse, porque às vezes é metodológico, artigo metodológico, sai, como um artigo metodológico, a gente explicando a metodologia de como foi feito o trabalho de campo. Na verdade, a ideia agora é escrever tipo um protocolo. Aí a gente vai para escrever. Porque daqui dos levantamentos se tem artigos só da metodologia, e aí depois, quando tu for fazer o teu artigo do teu trabalho mesmo, dá só assim, a metodologia, maiores detalhes sobre a metodologia, artigo tal, que aí tu já explicou tudo, como tu fez, que balança que usou, qualquer coisa, e aí qualquer dúvida que a pessoa tenha, vai lá no teu artigo metodológico, né? E sana todas as dúvidas. Bem legal, Érica. Gostei. Viu? É, vai ser muito rico isso. Vai ter muita coisa aqui. Tá, Alino, quando tu detalha o que vai ser feito no protocolo de atendimento odontológico, o que vai ser feito com cada índice CAST, eu só fiquei na dúvida que do 3, que não apareceu, o que vocês vão fazer caso a criança tenha o CAST 3, que ali não foi especificado, se vão fazer aplicação de plur, se vão fazer escovação, orientação de escovação, supervisionada, o que que vai ser feito. E, tá, ah, e no caso do selante, vai ser aplicado, isso também fiquei na dúvida, todos os malares permanentes receberão selante ou só aqueles que têm indicação de risco, no caso, pacientes que têm atividade de cário, que já tem mancha branca ou... É só quando tem indicação, que eu estou anotando para a gente detalhar melhor isso. Ok, ótimo. Tá, e aí aqui, quando tu fala, olha, no acompanhamento, a intervenção, aqui eu sugiro que possa ser criado um tópico para a intervenção, para te poder explicar logo em seguida como vai ser feita a intervenção. e aí talvez nesse momento já dê para explicar também qual é a escola controle, qual é a escola de intervenção, o que vai ser feito em cada uma delas. Na controle, vocês não vão aplicar a intervenção, mas vão fazer algum tipo de atividade com as crianças? Intervenção odontológica. Pois é. É. Tá, aí tem que deixar claro também, né? Então, fica bem. Tá, aqui na calibração, tem um tópico específico, né, calibração dos examinadores, só que aqui fala mais da questão do... Deixa eu só ver aqui dos anotadores, entrevistadores, né, então aqui talvez possa trazer aquilo que tu me explicou, de que vocês aplicavam um para o outro, dar maiores detalhes, né, e aí explicar quantas crianças foram examinadas, os exercícios de calibração, isso que eu já te comentei antes, a faixa etária, se faziam parte do estudo, que depois não fazem mais parte do estudo, né, dá só maiores detalhes sobre isso. Ah, ali, tá. Na página 17, logo no livro, ali, as análises estatísticas incluirão modelagem de análise, fala de curva de crescimento. Aí me veio um start, tá, vocês vão trabalhar com o crescimento relacionando a altura das crianças, mas tem curvas de crescimento específicas para cada faixa etária, que eu acredito que vocês utilizarão também essas curvas de crescimento. Sim. Né? E não está especificado, só fala curva de crescimento, mas não diz que curva de crescimento é essa, é da OMS, é baseada em faixa etária, qual a média, ali na apresentação tu diz, a média das crianças nessa faixa etária é tal e tal, né, mas então dá também uma melhor explicada nessa questão. Tá bom. Porque tu te baseou naquela média justamente nessas curvas de crescimento, né? Exatamente. Que são várias e que são construídas de acordo com cada população, né? Então dá essa explicadinha melhor. Tá, vou movendo, acho que agora é só mais lá embaixo. Tá. Lá, Érica, na página 20, quando tu fala da pontuação final, isso aqui tu está relacionando com a frequência, o item alimentar. Aí agora eu já vou entrar na questão que tu me dissesse que é difícil, né, fazer análise da dieta, realmente. acho que a coisa mais difícil de medir é a dieta. E aí eu ia sugerir pra vocês, claro que aí vocês conversem, né, o QFA, que é um questionário de frequência alimentar, que é o que a gente acaba mais utilizando nos levantamentos epidemiológicos. Aí deu uma conversa, eu vi que tu já está conversando com o nutricionista, né, dá uma conversada com o pessoal, vê o que que eles acham, porque diário alimentar, que talvez fosse a melhor forma da gente conseguir, é muito complicado, porque como é que a gente vai mandar esses diários pra fazerem em casa, né, se a gente sabe que já é complicado. Então, talvez fosse a melhor medida, mas ela não se aplica, né. Então, o QFA, que é o questionário de frequência alimentar, faz ali um, né, um apanhado de vários alimentos com frequência e eu acho, chega num score final, com pontuação, que eu acho que talvez facilite pra vocês fazerem depois as análises. E aqui só fala, eu queria saber qual, tá, mas daí o hábito alimentar vai de, varia de 0 a 100 e o que que vocês classificam? Eu teria que colocar os pontos de corte, por exemplo, de 0 a 50, a criança tem uma boa alimentação, de 50 a 70, a alimentação é, sabe, ruim, não sei, teria que colocar, assim, quais são os... Esse aqui a gente não vai ter mais. Tá. Ok. E do IMC, já vou te perguntar agora, porque eu nem sei se eu já não passei. Também, às vezes, as pessoas criticam, né, a maioria dos estudos acaba utilizando o IMC, porque também é a melhor forma também de se conseguir, né. Tem uma balança, tem ali uma régua e a gente faz o peso e a altura e consegue o IMC da criança. Mas alguns trabalhos, eu não sei se chegasse a ler, criticam um pouco a questão do IMC, que talvez outras medidas fossem mais fiéis, né. A associação de percentil com idade, a questão de, ah, 50%, 95%, a questão dos percentis, né. Eu não sei se chegasse a ver alguma coisa, se vocês conseguiram discutir, também com o educador físico que acompanha vocês no trabalho. Vimos e fizemos algumas alterações também naquele protocolo de medição, a gente incluiu outras medidas, inclusive de percentil, incluímos a tabelinha, separado por idade, a gente incluiu isso também. Tá, então também tem que vir pra cá, tá? É, porque o que a gente fez agora foi depois disso aqui. Não, esse protocolo vai, vai agregar muita, muita informação importante aqui pro teu trabalho. Então, é bem, bem legal mesmo. Tá, e aí nos dados ali, eu só, nos dados que tu traz, né, do, do projeto piloto, eu só não entendi lá no final, depois dos gráficos, que tu coloca que o número de crianças que finalizou o tratamento odontológico não faz parte do estudo piloto. Sim. Porque a, o estudo piloto era pra gente ver se a, se esse protocolo aqui de, pra avaliar o impacto, se ele funciona. A gente não vai ter como fazer essa avaliação, ver se as crianças cresceram nessa escola, né, até porque mudou tudo, a pandemia, a escola fechada, então, é, não entrou na nossa pesquisa o tratamento odontológico, pro estudo piloto, a gente fez, mas ele não entrou aqui nessa, nessa avaliação, porque a gente não vai fazer o acompanhamento depois. Então, a gente consegue fazer o tratamento odontológico na escola, e consegue, deu certo, a gente fez, alguns, né, a maioria, não todos, mas ele não entrou aqui pra comparação com nada, não tem resultados, né? Tá, tá, então, acho que, talvez seja melhor redigir assim, melhor, que o tratamento odontológico foi realizado nessas crianças, no entanto, ele não entrou no estudo piloto por não ter continuidade, não ter condições de dar seguimento, né, alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma observação. Ah, senti falta da ficha clínica aqui, nos teus anexos, que aí eu fiquei procurando que talvez vocês tivessem usado como medidas, né, além do cast, que colocou no texto, né? Não coloquei a ficha clínica nos anexos? Não, não achei. Não sei se foi falha minha ou se realmente não tem. Deixa eu olhar aqui. Eu acho que ficou faltando coisas, talvez, nos anexos. Tem do sócio-econômico, tem do questionário, mas enfim, depois só dá uma olhadinha para ver se realmente falta. E depois com esses protocolos também, muita coisa talvez já tenha mudado aqui, vai ter que alterar mesmo, né, coisas que vocês tenham identificado aí que é necessário. Eu acho que eu comentei tudo que, uma coisa só, Érica, que eu gostaria de te perguntar, se tu acha que as escolas, aí tu também já conseguiu mais ou menos acho que me responder, que as escolas que vocês utilizaram, se elas são representativas da população das crianças que moram nessa localidade? Eu acho que são, porque são todas as escolas. Tá, agora, é, quando tu me disse que eram todas as escolas de lá, eu disse, bom, então está respondida a minha questão, né, a minha pergunta. Eu acho que tu também pode colocar isso, né, que é isso também dar um peso e dar uma importância para o teu trabalho, tu mostrar que ele é representativo porque, na verdade, corresponde à totalidade das crianças que fazem parte, né, daquela localidade. E isso já já sana qualquer dúvida aí que possa surgir, tá? Mas, Érica, para mim, as considerações que eu tinha que fazer eram essas, também me respondeu tudo que eu que eu te questionei. Acho que vocês, claro, com isso que vocês fizeram, né, do protocolo, vocês vão conseguir aí ter condições de vários pontos que eu chamei atenção aqui, né, já solucionar com a questão desse detalhamento maior, né, do protocolo que vocês já fizeram. Então, estou satisfeita, muito obrigada. e parabéns mais uma vez, o trabalho é louvável, né, muito, muito importante, né, traz uma questão que ainda falta ser respondida, né, na literatura, como a gente já comentou, e está muito bem desenhadinho. Então, parabéns. Eu agradeço e adorei as considerações, anotei tudo aqui, acho que foi tudo muito relevante, muito importante, vai contribuir muito. Obrigada, professora Vanessa. Bom, obrigada Vanessa, com certeza a gente agora vai conversar, eu acho que é realmente importante, e a história da pandemia mudou um pouco tudo aquilo que a gente estava planejando fazer, então, teve que ser reescrito, mas eu concordo com você que é importante ter todas essas informações, mesmo porque ela não vai usar dados primários, mas ela precisa que esses resultados estejam analisados para que ela também possa fazer a parte do impacto, né, então, realmente são, foram muito pertinentes, obrigada. E agora eu vou passar a palavra para a Eliana, para a professora Eliana, para que ela possa também fazer as suas considerações. Vamos ver, deixa ela aparecer aí, né, apareceu? Ela é timidazinha, mas tem que vir, né? Obrigada, Eliana, também, as duas têm filho pequeno, eu sei que a logística não é fácil, né, para passar amanhã aqui com a gente, então, por favor, fique à vontade também para fazer seus comentários, obrigada. Obrigada, Soraya, obrigada, Érica e Soraya, pelo convite, é sempre bom, né, Érica, a gente fala assim, fazer parte de uma banca, porque a gente acaba aprendendo, né, eu sempre falo assim, eu falo, muitas vezes, não é a linha que a gente tem tanta experiência, e acaba que, quando a gente vai lendo o trabalho, a gente vai procurando, né, um pouco mais sobre o assunto, e a gente acaba aprendendo. e eu acho que até foi um pouco mais favorecida em relação à Vanessa, porque eu fiz parte da banca da Isadora, então, eu mais ou menos entendi, assim, né, o propósito do trabalho da Isadora, e aí depois o seu, então, talvez se eu pegasse o seu projeto sem saber a parte da Isadora, talvez eu também ficaria um pouco, assim, qual é o objetivo, né, da implantação, o que seria essa filosofia, né, das escolas promotoras de saúde. Então, eu acho que eu já vim mais ou menos sabendo a parte da Isadora, então, eu vou fazer só alguns comentários, que na verdade, eu entendo que o projeto, se você fosse minuciar muito bem ele, eu acho que ele ficaria enorme, né, apesar de já estar bem cumprido, né, porque na verdade você tem bastante coisas ali que você vai avaliar. Então, eu vou pontuar só algumas coisinhas, eu acho que a Vanessa já colocou bem a maior parte das coisas, por isso que é bom vir depois, é, médica. Então, assim, eu já vou direto para a metodologia, eu realmente, eu concordo com a Vanessa, eu acho que na introdução, talvez você poderia explorar um pouquinho mais, eu sei que a introdução, na verdade, é curta, né, tem que ser curta, mas talvez colocar um pouquinho mais sobre o realmente o que você quer focar, que é a implementação das escolas, a questão da, né, do sobrepeso e obesidade, eu até senti um pouquinho de falta que você fala de alguma coisa, mas você não define muito bem o que é isso, tá, então eu não sei se de repente isso seria importante você colocar na sua introdução, e ao mesmo tempo falar dessa questão de que eu acho que é o que você vai mais avaliar a questão da CARE, né, da saúde bucal da criança em relação ao crescimento e desenvolvimento, então talvez tentar focar um pouco mais naquilo ali, porque daí vai te construir, vai te justificar um pouco melhor, apesar de que se você ler, tá justificando, entendeu, mas talvez colocar um pontinho, alguns pontos a mais ali, talvez vai facilitar para quem está lendo, né, e vai te preparar para a sua metodologia. Então, assim, eu gostei muito da sua apresentação, né, eu acho que em tempos anteriores, né, a gente já, eu já te elogiei os seus slides durante a apresentação dos artigos, depois do projeto gestante, então eu achei que somou muito o seu projeto. Então, algumas coisas que eu até ia te perguntar aqui, você me respondeu lá na sua apresentação, mas eu vou até realçar. Então, na metodologia, eu acho que a professora Cris sempre pega no meu pé, né, porque ela faz parte do CEP, é a questão dos critérios de inclusão e exclusão. Então, ela sempre fala para mim, ela fala, Liliana, assinar o termo não é, não é critério de inclusão e exclusão, então talvez você poderia melhorar um pouquinho esses critérios, por exemplo, crianças saudáveis, né, ou de exclusão, não sei se cabe, crianças que não estavam no dia do exame ou alguma coisa assim, porque quando você for escrever o seu artigo, você vai ter que ter esses critérios definidos, né, e o critério de exclusão, como você colocou na aula, acho que não pode ser que aqueles que não assinaram, tá, de repente você poderia melhorar um pouquinho mais essa parte. Outra coisa que eu também senti falta foi a ficha clínica, que a professora Vanessa falou, eu fui lá procurar na hora que eu comecei a olhar, né, vai ter o CAST, vai ter o, vocês vão avaliar HMI, e aí também vai ter o teste do, o índice PULFA também, né, e aí eu fui lá, eu falei, gente, cadê a ficha? Então, olha, você tem, né, e faltou ali, eu falei, até, como que a ficha clínica é física e os outros são eletrônicos, né? É eletrônico também a ficha clínica. Também? Também. Então, isso que eu ia perguntar, como que ela, como seria, né? Como a professora Vanessa falou, na mesma hora eu abri aqui para procurar, foi realmente uma falha minha, ele tá lá, tá anexado, mas a falha foi, só tá a primeira página, se você olhar, tá lá, ficha de avaliação de saúde bucal, só tá a primeira página, quando eu fui incluir o PDF, só foi a primeira e eu não percebi, então tá faltando as outras dez folhas do exame clínico. É, então, eu até, assim, depois você me manda para eu ver como que vocês fizeram, montaram eletrônicamente aí, né, porque a gente fica tão, assim, presa a ficha clínica física, né, que daí eu falei, nossa, como é que será que eles, que elas fizeram, né, e aí, o interessante até na sua apresentação você colocou que todas vão ter tablet, né, de repente você pode incrementar um pouquinho mais ali na sua metodologia, falando que vai ser dessa maneira, né, tá, então eu senti falta tanto da sua avaliação, da sua ficha clínica, como da dieta, como que você, qual era o questionário sobre a dieta que vocês iriam utilizar, porque daí vocês, eu não sei, eu não sei se eu passei reto, né, assim, correndo ali na metodologia, e aí na sua, na sua apresentação, eu consegui verificar qual que era a sua ficha que você usou, e aí eu vi, ó, vou fazer uma salada para a gente, tá, eu vou lá no final, depois eu volto, mas eu estou na metodologia, porque quando você colocou na sua discussão, você colocou, né, que uma das, das dificuldades foi a questão da avaliação da dieta, e aí a professora Vanessa falou do QFA, e aí eu, eu também, não, talvez, só, é, para a informação, né, porque eu acho que eu já comentei com vocês, né, que a gente já fez um trabalho lá em São Sebastião, como aluna de, da residência multiprofissional da HUB, e ela trabalhou com as nutricionistas, as professoras nutricionistas lá da UNB, e elas utilizaram o protocolo SISVAM, você já havia falado esse protocolo? Eu estou anotando aqui. Eu até anotei aqui, o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, então, ele, ele tem lá a tabela, né, os CORs, todos os percentis para cada faixa etária e como você vai classificar o estado nutricional com sobrepeso, baixo peso, etc, etc, acho que eu já comentei isso com você anteriormente na discussão dos artigos, mas, de repente, eu acho que ele é baseado no Ministério, na Organização Mundial de Saúde, e aí, quando eu olhei bem pequenininho na sua apresentação, o questionário de dieta é bem parecido, né, que é o de frequência de, é semanal, eu acho que é isso, não é isso que você, que eu olhei bem pequenininho, que eu acho que vocês começam com chocolate, não sei o que, né, e aí, uma vez, duas vezes, três vezes, até sete vezes, não é isso? E aí, se você olhar nesse protocolo, o SISVAM, ele é, ele é, é bem parecido com o que você apresentou, eu não sei se foi o mesmo que você utilizou e você teve a mesma dificuldade. A nossa dificuldade, porque às vezes a gente pergunta também a frequência de que ingere determinado alimento e o pai responde, ah, é só uma vez por mês quando eu recebo o salário e compro, e a gente não tem a opção de uma vez por mês no nosso questionário, então, eu fui colocando as dificuldades que a gente teve no decorrer da aplicação do questionário para tentar achar uma forma, tem que incluir uma vez por mês, porque a criança come aquilo de uma vez por mês só. Então, são dificuldades assim que a gente encontrou. É, então, e aí, nesse estudo, né, que a gente também fez essa correlação entre cara e dentária e sobrepeso, e a gente não achou nenhuma relação também, né, na hora que a aluna Thalita falou, poxa professora, a gente não achou nada, eu falei, ué, mas tem trabalho na literatura que fala que não é mesmo, né, e aí foi com crianças um pouquinho maiores que a faixa etária de vocês, que foi de nove a doze anos, e, e, além dessa, desse, desse, questionário, né, que na verdade foi utilizado pelos professores da nutrição, nós utilizamos um outro questionário, agora eu não vou me lembrar, mas era, eu não vou me lembrar, assim, da, 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 da referência, mas nós utilizamos um da UFMG, eu não sei se era da professora Júnior ou de outra professora, agora eu não vou me recordar, e nós utilizamos esse outro que a criança, ela, ela respondia, então tinham várias desenhinhas, sabe, que a criança também, ela, ela, ela respondia, então não era só os pais que respondiam, eram as crianças também que respondiam, então de repente, não sei, você, é difícil mesmo, né, então de repente ver se pode auxiliar esse, questão do protocolo aí do, do SISVAM, ou esse, 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 o QFA é o mesmo do SISVAM? Eu acho que não, não sei se a Vanessa quer colocar alguma coisa, são diferentes, ela está colocando, então, dá uma olhada, e, de repente, né, quanto mais, diferentes, eu acho que você pode chegar a uma conclusão um pouco melhor, né, a Vanessa está colocando, eu conheço o SISVAM, também é uma boa opção, então, de repente, tem um protocolo lá que você faz o download de graça, tá bom? Tá bom. E, aí, eu fiquei olhando a sua metodologia, só, isso é só o título de curiosidade mesmo, minha, que é qual o objetivo da avaliação da flexibilidade, eu até fui atrás, né, do que que era aquele flex, né, tem até vídeo na, na, na internet, qual que seria a... A avaliação de flexibilidade, ela inclui a avaliação física geral da criança, não tem nenhum objetivo específico pra ele, mas é pra gente avaliar como ele era antes e como é, aquela criança, né, e como ela ficou depois das intervenções, incluindo o... Deixa eu só desligar esse telefone, desculpa, um minutinho. Não, não tem problema. É... E como essa criança ficou, no geral, depois das intervenções, inclusive a flexibilidade, né? Acho que faz parte, talvez, da questão do sedentarismo, isso que eu fiquei pensando, né? Uhum. Tá? É, e outra coisa, assim, que eu fiquei um pouco na dúvida, talvez, que é o que vocês vão avaliar também, a questão do tratamento odontológico, né? E aí, eu falei, talvez, você poderia detalhar um pouco mais essa questão do protocolo de atendimento, né? Então, crianças de 6 e 7, vocês já colocaram lá que vão fazer exodontia. Aí, na sua apresentação, eu vi que, acho que na própria escola que tem o consultório, é na UBS. Na própria escola. Ali foi uma doação. E aí, a escola tem aquele consultório. Porque daí, eu pensei, né? Ah, todo caixa de 6, vocês vão fazer a exodontia, vai fazer algum exame de raio-x, vai fazer algum outro tipo de diagnóstico, né? Talvez detalhar um pouquinho mais isso aí, não sei se eu que fiquei um pouco mais na dúvida ali, né? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, porque daí, eu fiquei, porque os outros vocês vão fazer a URT, não é isso? Isso. Caixa 5, né? São sólidos de caixa 6 e 7 que eu falei, já vou... Também com diamino floreto de prata. Isso. Aí, eu fiquei meia lá, falei assim, não, que com a caixa 6 e 7 vocês já vão direto para a extração, como que vai ser isso mesmo? Porque por dentro de permanente vocês vão mandar para o centro de saúde, né? Para fazer a abordagem endodôntica. Então, só detalhar um pouco mais essa questão aí de protocolo, se é realmente isso que vocês vão fazer. O caixa 3, mesma coisa que a professora Vanessa comentou, a questão da... se vocês... Pelo que eu entendi, vocês abordaram mais a questão da superfície oclusal, na hora que vocês vão fazer o selante. E na superfície lisa? Se tiver mancha branca, vai fazer aplicação tópica de flor, vai fazer verniz, então também acho que eu fiquei nessa mesma dúvida, se não seria interessante fazer algum protocolo inserir alguma coisa aqui. Outra coisa que eu fiquei na dúvida, talvez seja uma dúvida minha mesmo, no acompanhamento, Érica, vocês vão coletar o que novamente? Tudo. Tudo de novo? Tudo de novo. Se vocês vão fazer toda a ficha clínica de novo. Entrevista com os pais, coleta de dados, avaliação de saúde bucal e avaliação antropométrica. Tá, e a dieta, tudo certinho, né? Uhum, tudo de novo. Então, eu só fiquei na dúvida, não sei se cabe eu colocar aqui, mas acho que tem uma dúvida mais minha aí, tá? Porque quanto mais a gente coloca, mais logo fica, mas também fica mais completo. Outra coisa que eu fiquei, assim, pensando foi quando você coloca naquele quadro 1, sabe? Como que você determinou algumas medidas manipuladas? E aqui eu fiquei mais, assim, na dúvida por que vocês fizeram isso, é a condição de ocupação do domicílio, que você coloca categoria 1, própria alugada, 2, cedida ocupada. Tem algum motivo? Isso aqui é para avaliar a condição social, se aquela família teve condição de comprar a casa ou se ela ocupou a casa, né? Ou se a casa cedida e ocupada é a mesma categoria, né? Ou ela é própria alugada, ou ela é cedida e ocupada. E aí, vendo esse seu quadro, quando a gente vai para o resultado, eu não sei, o resultado é preliminar ainda, né? É só uma coisa descritiva, mas aí, ao mesmo tempo, eu ia sugerir, né? Você, seria melhor colocar os resultados já de acordo com esse quadro, né? Porque na hora que eu vi aquele, a sua figura, o seu gráfico com os, ai, gente, renda familiar, aí eu vi um monte de número, eu falei, meu Deus, não consigo enxergar nada. Um monte de numerinho, um monte de coluna, nananã, eu falei assim, de repente, né? Quando você for apresentar mais para frente, realmente colocar em número de salários, entre um e dois, como está aqui em três e cinco, talvez visualmente vai facilitar um pouco mais a gente de observar e analisar, porque dali, né? Ficou vários e até pensei, falei, nossa, porque como eu uso o Keynote, normalmente ele se desconfigura tudo, né? E aí, quando eu vi na sua apresentação, está mais ou menos igual, então, falei, ai, realmente, talvez, né? Fica melhor ali para você apresentar os seus resultados, a gente... A gente perguntou como uma variável contínua, um relatório de renda, a gente não separou por categoria. Na hora de apresentar, eu entendi que fica mais claro se eu separar, fica mais fácil de visualizar, né? Isso, é só por conta de como você colocou ali naquele seu quadro, né? Que você poderia categorizar daquela maneira, de repente, né? Já facilitaria, mas isso não quer dizer que, né? Está incorreta, mas quando você for apresentar. Que forte. Outra coisa, outra coisa que eu fiquei, assim, não entendi muito bem, na página 21, que você, bem lá no último parágrafo, eu fiquei meio, eu falei assim, desse cabo, talvez, não sei se, se eu que não consegui compreender corretamente, mas você fala de consumo, mas depois você fala do tempo de tela, não sei se é eu que, né? Você vai colocar os dois fatores combinados, e é dieta com uso de tela, aí eu fiquei um pouco na dúvida lá, vezes cinco, depois vezes sete, é isso mesmo, vocês vão relacionar a dieta com consumo de alimentos, e daí depois veio, entendeu? Não sei se... É na minha, também está patiando. 21? Então, eu não sei se é, bem no final desse quadrinho, das variáveis, é porque para mim, eu acho que vem mesmo... Foi realmente um erro meu, eu vou explicar o que foi. Eu coloquei, devido à variação no consumo de alimentos durante a semana escolar e no fim de semana, essas variáveis serão processadas separadamente, e em seguida, os dois fatores serão combinados para obter um tempo total durante a semana inteira. E na hora de exemplificar, eu dei o exemplo da tela. é porque... É, então, eu falei, será que ela vai relacionar comigo, com ela? Não, na hora de digitar aqui mesmo. Tá, então, é tempo, é o consumo aqui de alimentos mesmo, né? É isso. Mas a gente já tem a mesma coisa com o tempo na tela, né? Vai ser cinco vezes. Então, dá uma alteradinha porque aí não dá para entender muito bem a relação entre uma coisa e outra, aí fica um pouco meio, um pouco confuso. Tá? Bom, é... Eu só, eu... Era mais ou menos isso, Érica, só algumas coisas que eu achei interessante dos seus resultados preliminares, né? com relação à caracterização da amostra, a questão da mãe, né? A maior parte das famílias, a mãe ser o chefe de família. Então, é uma realidade, né? Uma caracterização tão importante, né? Que muitas vezes não é só você ver se a criança é obesa ou se a criança tem cárie, mas o ambiente familiar que ela vive, e aí muitas vezes a gente caracterizando, a gente tem uma situação tão diferente, mas ao mesmo tempo é uma realidade e tanto a questão que você ressaltou bem a questão da escolaridade também, então, como vocês falaram, né? Você, professora Vanessa, não tem certeza é difícil até você aplicar o questionário, até eu ia te perguntar como que foi essa logística mesmo, né? E você já comentou bem com a professora Vanessa como que foi feita essa logística, né? E é difícil, né? até pra você, apesar de ser uma comunidade não muito grande, pra você ir nas casas também é complicado, né? Não é tão fácil assim. Eu só sugeriria, assim, uma coisa de formatação mesmo, né? Colocar o N nas legendas, eu acho que eu coloquei aqui na figura 10 e na figura 9, descrever um pouquinho melhor a sua legenda, altura em centímetros ou mesmo em quilogramas das crianças avaliadas, né? A escola fica um pouco mais completa. E outra coisa que eu fiquei na dúvida é quando você coloca lá no final, aí você coloca a escola classe P-Norte e como grupo controle. Aí eu fiquei, falei, será que é a mesma da sua, que você citou na metodologia que é no Sol Nascente? É a mesma. Tá. E aí, eu te pergunto, é uma escola ou são duas escolas? São duas escolas, escola classe Juscelino Kubitschek e escola classe P-Norte. as duas não são nascente. Tá, então tá, Júlia. Eu acho que eu fiquei mais na dúvida disso. Nas suas referências, eu não sei se cabe, né, quando você fala das referências da OMS, não sei se tem algum endereço eletrônico, não sei se cabe ali colocar disponível em, né, no endereço eletrônico, porque daí a gente fica mais fácil, né, porque tem várias aqui, é, da gente localizar, né, eu não sei se cabe aqui ou não. E aí, no final aqui, eu coloquei os anexos, incluindo a ficha clínica e acho que a dieta também, né, a ficha da dieta. A da dieta, eu acho que ela tá, a não ser que eu tenha cometido o mesmo, o mesmo erro. É, eu também não, não encontrei a da dieta, por isso que eu falei, na hora que você fez a sua apresentação e colocou ali, aí eu dei uma olhada bem rapidinha, acho que, aí eu falei, não, eu acho que é bem parecida com o do protocolo do, que tá lá no SISBAN, né, e aí, até ia colocar é, pra você, né, porque na verdade, assim, esse, esse protocolo, eu não sei se aí, isso mesmo, mas é porque são escolas que fazem parte do programa saúde na escola, então, as crianças, elas fazem todo esse, tem esse acompanhamento aí, tá, então, de repente, vale a pena você, pelo menos, dar uma olhada pra ver se, se cabe ou vai te ajudar alguma coisa, tá, então, Érica, era mais ou menos isso, eu acho que, né, a professora Vanessa passou um ponto fino bem melhor que o meu, é lógico, e, então, só alguns pontos, assim, que pra te, te ajudar um pouco melhor, então, assim, alguns pontos, talvez, no seu projeto, você poderia até enxugar, que acho que talvez você não precisaria explicar tanto, e outros que você poderia colocar um pouco melhor pra quem está lendo, ter uma compreensão melhor de como vai ser o seu estudo, e aí, no seu resumo, eu não vou nem comentar, porque eu acho que fica difícil, né, você colocar tudo aquilo que você, você quis resumir de uma maneira, tentar achar algumas coisas importantes, mas talvez, eu falo, né, pra quem, pra nós que estamos dentro do trabalho, estamos fazendo, vocês que já estão fazendo, já fizeram o piloto, tá tudo muito fácil na cabeça, né, ah, é assim, 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 e muitas vezes, pra nós que não estamos lá, não estamos familiarizados com o seu projeto, muitas vezes, alguns pontos que, fica na dúvida pra gente, muitas vezes, é muito tranquilo pra vocês, então, eu percebi, assim, que alguns pontos você quis ressaltar, né, sobre a questão da, da, falar o que que é, né, um estudo, um estudo X, o que que tá, e aí, muitas vezes, algumas outras partes ficou faltando só essa, esse detalhamento ali, mas era mais ou menos isso, viu, Érica, parabéns, a gente já te parabenizou anteriormente, em um outro momento, o trabalho é muito bonito, eu acho que, é, trabalho dá trabalho, né, então, e com a pandemia aí, fica bem mais, é, complicado, obrigado, mas, se Deus quiser, a gente vai seguindo. Vai sim, obrigada, professora Eliana, anotei tudo aqui, e com certeza vai contribuir muito aqui pro nosso trabalho, obrigada. Eu agradeço aí, pelo convite, que estar aqui com vocês. considerações importantes, né, e, o protocolo, na verdade, inclusive, de atendimento, em relação, o que que a gente vai fazer com cada código CAST, ele foi revisto, ele tá no site do Affordable Health Initiative, então, Érica, eu acho que tá, eu acho que é uma ideia, você, transpor do site, pra dentro do, do trabalho, a gente teve, inclusive, um debate, porque, na ideia do professor Wagner, ele gostaria, ele queria que se colocasse selante em todos os primeiros molares permanentes, aí eu já falei, olha, vamos tentar, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, então, a gente ficou um pouco, mas as coisas, estão caminhando, né, vamos aguardar, né, agora, a retomada das aulas, pra ver se a gente consegue, né, seguir, porque, quem tá fazendo trabalho no campo, ficou, realmente, impedido de trabalhar, né, durante a pandemia, então, a gente tá tendo que se reinventar, as meninas precisam ter os artigos, publicados, então, eu acho a ideia ótima da Vanessa, né, um estudo, uma publicação metodológica, do protocolo, eu acho que é importante, e, então, é isso, né, eu gostaria de agradecer a participação sua, a participação da Vanessa, e, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, Érica, pra gente poder encerrar, então, esse, essa qualificação. Não, só agradecer mesmo, as contribuições, as sugestões, tá tudo aqui, agora, vamos trabalhar nisso. Ah, se você quiser fazer o print da tela agora, é a hora, eu quero. As pessoas que estão assistindo, será que elas não podem aparecer aqui também, pra gente fazer o print? Eu não sei como que é, é o pessoal do SEAD que controla. Bom, vou fazendo o nosso, enquanto alguém responde aí, se pode ou não. Ele disse que pode. Pode. Então, quem estiver participando, por favor, abra aí a, a câmera, né, eu tô vendo a Marli, o Eliud, a professora Cristina, que é suplente, a Isadora, mas eu acho que o pessoal tá com vergonha, ninguém quer aparecer, não. Então, vamos, vou fazer essa também. Cadê? Deixa a professora Ana Cristina, Ana, sua câmera tá desligada. Não, tá ligada, já tô vendo ela. Ah, pra mim não tava aparecendo, a Marli também, Marli tá assistindo do carro. Do carro. Então, vamos lá, um, dois e. Ok. Então, muito obrigada, e agora eu acho que tanto você, Vanessa, quanto a Eliana, conseguem assinar a ata, né? Acho que sim. Já tá disponível lá, tá bom? Eu acho que eu recebo, só como membro externo, acho que eles me mandam pra eu assinar, né? É. Eu vou dar uma olhada como que é, e vou pedir agora. Acho que eles me mandaram também agora, Serena. Pra que fiquemos eu, a Eliana e a Vanessa, pra gente ver se altera alguma coisa na ata, enfim, tá bom? Tchau. Então, tá aprovado. E agora é trabalhar pra melhorar esse, esse, porque tudo que foi discutido agora, na qualificação, é importante que você incorpore nesse momento que tá fresco, porque vai ser a base já da sua tese. Então, facilita muito você corrigir essas coisas nesse momento, tá bom, Erika? Bom. Então, abraço, meninas, obrigada. Obrigada. Obrigada, Abrams, pela sua ajuda. Parabéns, Erika. Obrigada, professora. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto